O exército turco não vai tomar nenhuma posição na atual crise política no país, motivada pela investigação de um alegado caso de corrupção envolvendo figuras próximas do governo. A afirmação foi publicada esta sexta-feira num comunicado. As Forças Armadas têm um historial de intervenção política na Turquia através de golpes de Estado. Se esta decisão pode tranquilizar o primeiro-ministro, Recep Tayyip Erdogan tem outros motivos para estar preocupado. O governo tinha decretado no dia 21 a obrigação da polícia informar os responsáveis políticos das investigações em curso. Mas esta sexta-feira, o Conselho de Estado bloqueou a medida, depois do Alto Conselho da Magistratura ter considerado o decreto inconstitucional. O primeiro-ministro reagiu e acusou os magistrados de terem cometido um crime. Erdogan considera ter o apoio popular e que cabe agora ao povo julgar os juízes e os procuradores. Mas o povo apenas se poderá pronunciar, através do voto, no próximo ano. Em março há eleições locais e em agosto os turcos vão pela primeira vez escolher o presidente por sufrágio direto e universal. Erdogan não esconde a ambição de moldar o futuro papel do chefe de Estado. Até lá o povo decidiu voltar às ruas, como no verão passado. Ao início da noite muitos turcos dirigiam-se à Praça Taksim em Istambul. E aí E aí E aí